Agora são 7 horas e 39 minutos, 7 e 39, agora sim chegou o momento da gente falar da promoção A Casa do Sonho, gente, porque já tem data, já tem local, já tem o dia definido Pra gente saber quem é o sortudo ou a sortuda, quem que vai ganhar essa casa mobiliada, uma casa novinha Mas quem vai contar pra gente é o nosso gerente de produtos do Grupo RCN de Comunicação, Fernando Moraes Que sabe tudo de promoção, Fernando, bom dia, seja bem-vindo Bom dia, Ana Cristina, obrigado, sempre muito bom estar com você, bom dia, Totó Bom dia Pois é, mais uma vez a gente vem aqui pra falar de uma coisa boa, um assunto bacana E aliás, Ana Cristina, é a maior promoção do estado de Mato Grosso do Sul Joga no Google, no chat GPT, não tem promoção igual neste tamanho, neste peso como a promoção Casa do Sonho A gente que é especialista em fazer promoções, Ana, a gente que é especialista em cuidar do nosso ouvinte Da nossa audiência, da nossa população Então nós fizemos uma pesquisa antes de soltarmos a promoção Casa do Sonho Procurando, pesquisando qual é o maior sonho de consumo de qualquer pessoa Então o maior sonho de consumo, o desejo de qualquer pessoa é ter uma casa própria Uma casa pra chamar de sua, aquele cantinho E nunca mais pagar aluguel A gente sabe que o aluguel é pouco pra quem recebe, né? Pra pessoa que recebe ali o aluguel E é muito pra quem paga Então todos os meses você tendo que pagar aquele aluguel ali É algo que pesa no orçamento do brasileiro Sem contar, hoje em dia, que tá tudo muito caro, né? Então imagine você se livrando desse aluguel de uma vez por todas Então a promoção Casa dos Sonhos, ela vem pra abraçar a nossa população Entregando o maior sonho de qualquer brasileiro Junto com isso, a energia solar, energia limpa, energia fotovoltaica Pra nosso querido amigo ou amiga que vai ganhar essa casa Ter a tranquilidade de poder ali, por exemplo, usar um ar-condicionado Sem pesar na consciência Naquele dia frio, colocar o chuveiro lá no quente Sem que se preocupar com a conta no final do mês Então, ou seja, uma casa mobiliada Com energia solar, com internet É o sonho de qualquer pessoa E a promoção da Cristina, com o passar dos meses, ela foi se agigantando Mais empresas foram entrando Mais empresas foram acreditando na nossa promoção E hoje nós temos aproximadamente 40 empresas que estão junto com a gente O Comércio Três Lagoense aderiu O Comércio Três Lagoense abraçou a nossa promoção E comprando nas empresas parceiras A população tem a chance, a possibilidade De estar nessa casa No sonho de qualquer pessoa Que é a Casa dos Sonhos E agora nós teremos, Ana Cristina, em setembro A nossa última gincana A nossa última gincana, aliás, teremos uma gincana dupla Esta gincana dupla Nós teremos o dobro de participantes Por quê? De cada empresa nós temos sempre três participantes Que vão até o ginásio ali da Lagoa Maior Para tentar abrir a porta Para tentar abrir e entrar na nossa grande final Que vai acontecer em outubro Agora nós teremos o dobro de candidatos O dobro de pessoas que compraram nas empresas parceiras E agora estarão junto com a gente Lá no dia 27 de outubro Então já temos data, já temos local Vai ser ali no local onde é feita a festa do folclore Então dia 27 Dia 27 nós aguardamos a população Vale lembrar, Ana Cristina, que Nós estamos trabalhando em algumas surpresas Que a gente vai entregar dia 27 27 é a final, Fernanda? Dia 27 de outubro é a final Então devido a essas empresas Pode ser que a gente tenha necessidade de mudar A data ali devido a grade dos artistas Que a gente está contactando Vai ter shows então, Fernanda Moraes? Teremos shows Então você que já foi sorteado Você que já foi Já abriu ali a chave da Casa dos Sonhos Então fique tranquilo, fique tranquila No próximo No primeiro sábado do próximo mês Agora nós temos a última gincana E no dia da última gincana A gente já vai ali ao vivo Pela TVCHD E pelas nossas redes sociais A gente vai já divulgar Algumas informações adicionais E vamos já confirmar A data final Está tudo certo Tudo reservado para o dia 27 Mas, aliás, estive em Campo Grande Nos últimos dias Trabalhando justamente nessa questão Da agenda Da grade Dos artistas Que vão estar junto com a gente Na final da Casa dos Sonhos Então, está reservada Já a data do dia 27 Aliás, a gente agradece também A Prefeitura Municipal Por nos ceder Esse espaço Nós agradecemos Todas as secretarias envolvidas De cultura, esportes, lazer De desenvolvimento econômico Enfim, a gente agradece muito Agradece também A Secretaria de Esportes Por nos ceder Todos os meses ali O ginásio da Lagoa Maior Então, a gente já está Com aquela Sabe aquelas borboletas No estômago Aquele sentimento bom Porque, olha Esse ano Esse ano Sai A nossa Casa dos Sonhos Que Ana Cristina Vai entrar para o nosso calendário Ô, Fernanda E a casa Ela já está quase Também pronta, né Já recebendo pintura A gente já viu Umas imagens lá Está ficando lindíssima, hein Pois é, Ana Cristina É... Mais do que entregar A gente faz questão De ter transparência No nosso negócio Então, a Casa dos Sonhos Já está sendo construída Já está nos últimos detalhes Aliás, o pessoal Já está pintando A nossa casa Que vai contar Com a parceria Já conta com a parceria Da Tintas Velotex Então, essa tinta De alta qualidade É que além de ficar Moderna Vai ficar bonita também Então, a gente faz questão De mostrar Para você É transparência Um dos nossos valores É a transparência Então, não basta Entregar a promoção Nós estamos mostrando também A construção dessa casa Passo a passo É... E a gente muito em breve Vai ter a felicidade De bater lá na sua porta E ver se tem aquele cafezinho pronto Que a gente vai lá visitar você Na sua Casa dos Sonhos Fernanda, ainda dá tempo Para participar da promoção ou não? Sim, sem dúvidas Ainda dá tempo de passar Nas empresas parceiras Nas empresas participantes Da promoção Casa dos Sonhos É só você ir Até as empresas parceiras Você vai... Lá vai ter um QR Code Vai ter um... Se você não souber Fazer o cadastro Não tem problema algum Os vendedores Vão auxiliar você E você vai fazer o cadastro Ali É muito simples Você responde duas Três perguntas ali Coloca seus dados pessoais Para a gente poder Conversar com você Contactar você Então, ainda dá tempo Então, Ana Cristina A gente sempre fala o seguinte As nossas promoções são feitas para todos Então, nós temos produtos e serviços Que se encaixam no seu dia a dia Você não vai precisar Comprar um produto que você não utiliza Ou um serviço que você não utiliza Então, nós temos todos os produtos Que você pode imaginar Todos os serviços que você pode imaginar À disposição Nas empresas parceiras Então, você vai escolher ali Uma dessas empresas Ou várias dessas empresas Agora, na reta final Vai visitar essas empresas Ah, mas eu comprei lá No começo da campanha Estou concorrendo? Sim, claro Então, desde o primeiro dia da promoção Até o último dia da promoção O seu nome continua no sorteio Você continua participando dos nossos sorteios Semanalmente nós temos No TVC agora Toda sexta-feira Nós temos ali sorteio Para a Gincana Sorteios para a Gincana E aí, lá na Gincana Você tenta abrir a porta Se abrir a porta Já está na final E já, já A gente entrega essa carta Que maravilha Então, hoje tem sorteio no TVC E a semana que vem A gente A última Gincana São três sorteios São três sorteios Por mês Hoje é dia 30, né? Hoje é É Eu tenho que só conferir ali Mas, enfim Nós temos A chance de você ainda participar Então, continue Indo até as empresas parceiras Teremos várias surpresas Lá no dia Do nosso grande sorteio final Então, você que de repente não foi É contemplado ainda Pode ser Pode ser Que no dia do sorteio Nós tenhamos Presentes especiais Para você É E o nosso grande presente Para você que segue participando Segue ali É comprando nas empresas parceiras É a grande casa dos sonhos Um prêmio superior a 200 mil reais Que maravilha Não dá para dar um spoilerzinho, Fernanda Dos shows, assim, e tal, né? Porque quem não vai ganhar a casa Pelo menos Né? É, pelo menos Porque assim Quem não vai ganhar a casa Vai pelo menos ir lá, né? Curtir um showzinho No nosso caso Que a gente não pode participar, né? É verdade Claro que a gente vai lá Prestigiar o show, né? Você acha? Olha, Ana Cristina Ainda não podemos dar spoilers Dos artistas Mas, nas próximas semanas A gente já vai começar a divulgar A cada artista é confirmado A gente vai divulgando aqui Mas, o spoiler é o seguinte São artistas que você ouve Aqui na Rádio Cultura FM Então, os artistas que você ouve Na nossa programação São artistas do nosso estado Artistas nacionais Então, teremos também a chance De mostrar os talentos locais também Vale lembrar, Ana? Acho que a gente tem um pouquinho de tempo ainda, né? Ainda, sim Ô, para falar da casa dos sonhos Quem não quer uma casa novinha Amobiliada, gente? Vale lembrar, Ana Cristina Que nós teremos uma tarde em família O Três Lagoenses tem essa cultura De, no domingo à tarde No fim de semana Se reunir em família Então, nós teremos ali Uma grande praça de alimentação Teremos vários food trucks ali Servindo a nossa população Então, não vai ser apenas lá Os shows Apenas o sorteio da casa dos sonhos Nós teremos ali Food trucks envolvidos Nós teremos ali Atividades Gincanas Brincadeiras para as crianças Ali, melhor dizendo Teremos Várias atividades Recreativas Para toda a família Então, além Da gincana final Onde essas 200 pessoas Vão tentar Mais de 200 pessoas Vão tentar abrir a casa dos sonhos Nós teremos ali Nós teremos ali também Teremos artistas regionais Teremos artistas regionais E artistas nacionais Então, deve começar ali Perto de 2 da tarde E deve chegar até umas 8, 9 da noite Que maravilha, hein? Esse dia em família O dia final da entrega da casa dos sonhos Que maravilha, gente Vamos ficar na expectativa, então Para saber desses shows Quem será o sortudo ou a sortuda Quem que vai ficar com essa casa novinha Toda mobiliada, gente Com internet É uma maravilha a casa, né, Fernando? Pois é, bota maravilha nisso Mas você me pediu um spoiler Eu vou dar um spoiler aqui Minha cara, Ana Cristina De uma outra promoção Olha Do grupo RCN A gente falou em Food Trucks Todo mundo tem uma receitinha de sucesso Com certeza você tem ali Uma receita de sucesso Total tem uma receita de sucesso E aí, de repente O que você pensa? Ah, eu quero empreender Ou, de repente, eu tenho ali Um pequeno comércio ali no bairro Um pequeno Eu abro ali a minha garagem E sirvo ali um cachorro quente Um espetinho Então, Ana Cristina A próxima promoção do grupo RCN Vai ser pra você que sonha em empreender Você que sonha em ter o seu negócio Então, muito em breve A gente vai falar Dessa nova promoção aqui do grupo RCN Nós somos especialistas em realizar sonhos Então, você que, de repente, sonha em empreender Você que já tem um pequeno negócio ali No ramo da alimentação Então, essa vai ser a nossa próxima promoção Os nossos executivos de contas Os nossos vendedores Já estão trabalhando nessa promoção Visitando as empresas parceiras Para essa grande promoção Então, a nossa próxima promoção A gente vai falar com os empreendedores Você que sonha em empreender Você que já tem um pequeno negócio No ramo da alimentação Então, a nossa próxima promoção Vai ser aberta para todos Ana Cristina Vale lembrar que não vai ser necessário Comprar nas empresas parceiras Então, você que tem esse sonho Você que, de repente, não conseguiu se colocar No mercado de trabalho nos últimos meses De repente, houve um revés financeiro Você que, de repente, resolveu parar Com o seu regime de CLT E resolveu empreender E está ali naquela luta diária Lutando cliente a cliente Comemorando cada venda Comemorando cada pessoa que te chama ali No WhatsApp Eu quero saber da marmita Eu quero saber do espetinho Então, você que está ali Comemorando cada venda Cada pequeno negócio Então, essa promoção vai ser focada Nessas pessoas Então, Ana Cristina Nós já demos Nós já demos Várias motos Nós já demos Carros Nós já demos Um caminhão de prêmios Com todos os prêmios Toda a mobília Para uma casa Agora, nós estamos dando Uma casa própria Uma casa Mobiliada Com energia solar E o nosso próximo prêmio Vai ser uma empresa Então, a gente vai dar Você que já tem o seu CNPJ A gente vai ajudar você Nós vamos dar uma empresa Para você Fique atento, gente Olha só Fica sintonizado Aqui na Cultura Na Band Na TVC Em todos os veículos Do grupo RCN de Comunicação Que vocês vão ter Mais novidades E claro que Na próxima semana Nos próximos dias A gente divulga Então, tudo certinho A respeito da Reta final Do dia final Do sorteio da Casa dos Sonhos Não é, Fernando? Prometo que eu volto Com mais detalhes Nos próximos dias Nas próximas semanas Aqui na Recém Notícias Combinado Obrigada, Fernando